O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ações entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ações entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ações entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Amém.